A poesia está guardada nas palavras. É tudo o que eu sei. Meu fado é hoje não saber quase tudo. Sobre o nada eu tenho profundidades. Não tenho conexões com a realidade. Importante para mim não é aquele que descobre ouro. Importante para mim é aquele que descobre as insignificâncias, as do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado e chorei. Sofrado para elogios. Quer saber? Eu não fico mais aqui. Vou-me embora para a Pazágada. É. É isso. Vou-me embora para a Pazágada. Aqui eu não sou feliz. Lá a aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei burro bravo, subirei no pau de sebo, tomarei banho de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água, é para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para a Pazágada. E a Pazágada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático. Tem alcalóide à vontade. Tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver triste, mas triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para a Pazágada. Ainda mora e é por isso que eu gostei. Lá de fora, porque sei a falsidade, não me clora. Felicidade, força embora e a saudade do meu bem. E ainda mora e é por isso que eu gosto. Lá de fora, porque sei a falsidade, não me clora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo, quando começo a pensar. O pensamento parece uma coisa boa, mas como é que a gente voa quando eu começo a pensar. Felicidade, força embora e a saudade do meu bem. Lá de fora, porque sei a falsidade, não me clora. Preso a minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cintena. Melandolias, mercadorias espreitam. Devo seguir até o enjôo? Posso, sem armas, revoltar? Olho sujo no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações. Espero. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo infarce. E vão me desexplicar, mas os muros são os surdos. Sob a pele das palavras, as cifras, códigos. O sol consola os doentes e não nos renova. As coisas. Que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Vomitares e tédios sobre a cidade. Quarenta anos e nenhum problema resolvido. Se quer colocar nenhuma carta escrita nem exigida. Todos os homens voltam pra casa. Estão menos livres, mas levam os jornais. E soletram o mundo sabendo que o perdem. Crimes da terra, como perdoá-los. Também parte muitos, outros escondidos. Alguns achem belos e moram complicados. A ação diária de erro, distribuída em casa. Os ferozes padeiros do mal. Os ferozes leiteiros do mal. Por fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918, chamava-o de anarquista. Porém, o meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe. Bondes, ônibus, rios de aço do trauma. Uma flor ainda desbotada, rompe o asfalto. Ilude a palestra. Façam completo silêncio. Paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua flor não se percebe. Suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde. Lentamente, passo a mão nessa flor de cima. Do lado das montanhas, nuvens maciças a bolunos. Pequenos pontos brancos movem-se no mar. Galinhas em banho. É feia, mas é realmente uma flor. Por o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Saio por aí, juntando um novo flor. Só pra te mostrar o que a vida fez. Todo amor, só pra ti. Só pra ti. Só pra ti. Saio por aí, juntando um novo flor. Só pra te lembrar Que a natureza tentou imitar Quando eu não prati Só pra ti Só pra ti Se eu quiser dizer Que o universo é feito pra você Só pra você E se eu quiser dizer Que o universo é feito pra você Só pra você Que o universo é feito pra você Obrigado.